Florianópolis recebe hoje uma atração diferente e radical. Um globo da morte a 50 metros de altura que busca quebrar um recorde nacional. O Arles Amaro tem as informações. É, Eudiane, aqui em cima do prédio que tem 56 metros, olha só, um globo da morte onde deve ser batido esse recorde brasileiro. São 56 metros de altura e nunca teve um globo da morte a essa altura. Eles vão começar primeiramente com uma moto para testar a segurança e a ideia é terminar com até cinco motos girando lá dentro, aqui direto do Florico Square. Esse telão, né, que todo mundo já conhece aqui, que fica na beira-mar continental aqui de Florianópolis e é a estreia do Mirage Circus, que começa a partir de amanhã, nesta quinta-feira, ali em frente ao Centro-Sul, uma grande estrutura já está ali montada, sendo chamada de cidade do circo. Tamanha a grandiosidade de toda essa estrutura e, é claro, está todo mundo convidado para acompanhar o Mirage Circus, o circo do Marcos Frota, que está aqui em Florianópolis, hein? Então, estreia nesta quinta-feira e, é claro, está todo mundo convidado. Eudiane. Obrigado. Obrigado. Obrigado.